O renovado picadeiro Henrique Calado, em Belém, abriu portas ao público há menos de um mês para apresentar os cavalos lusitanos da Escola Portuguesa de Arte Equestre, através de um espetáculo coreográfico que tem atraído vários turistas. As pessoas podem ver três tipos de situações diferentes. Por um lado, podem ver os treinos, em que conseguem ver os cavaleiros a trabalhar os cavalos diariamente, porque os cavalos são montados todos os dias. E nós temos cavalos desde os 4 anos de idade até o mais velho tem 24, e portanto o trabalho é muito diferente de cavalo para cavalo. Até porque cada cavalo, a partir de certa idade, faz um tipo de exercício específico e precisa de um trabalho específico, as pessoas podem assistir a esse trabalho diário. Por outro lado, a escola faz também apresentações de manhã às quartas e alguns sábados, portanto depende da programação, em que as pessoas podem ver coreografias e o trabalho desses cavalos já com outro ambiente, com iluminação, com os cavalos arranjados em trançados, com fitas, com os cavaleiros com trajes de gala. Por outro lado, depois temos as galas que são espetáculos maiores, de uma hora e meia, com mais números, com projeção de vídeos, com mais elaborados, digamos. A requalificação do picadeiro implica um investimento superior a um milhão de euros para criar um espaço confortável para receber o público. A escola implica um esforço financeiro grande e daí que este investimento que foi feito aqui sirva também para, por um lado, divulgar a escola e criar as condições para que ela possa continuar a existir e, de certa maneira, diminuir esse encargo financeiro prevido as receitas. A iniciativa era uma ambição de todos os que compõem a escola. Temos esta casa toda modernizada, acho que vai ser mais um polo de atração em Lisboa. Eu penso que isto, em cerca de poucos meses, vamos ter esta casa sempre cheia. Por isso, para o turismo, vai ser uma mostra do cavalo visitano, uma mostra do cavalo de altera em particular e da nossa equitação. Agora num espaço coberto e com lugares sentados, a plateia tem sido preenchida por portugueses e turistas, atraídos sobretudo pela beleza dos cavalos. Eu gosto dos animais, gosto dos cavalos. Acho que é uma arte bonita, uma arte cativante. O cavalo visitano, que eles também sabem que é um cavalo português, único no mundo e muito especial para este tipo de espetáculos porque é um cavalo manso e obediente e, portanto, é um cavalo importante. O preço dos bilhetes varia entre os 8 euros nos treinos, 15 euros nas apresentações semanais e 25 euros para as galas, sendo que as crianças até aos 5 anos não pagam.